Manuel Luís Goxa condena o protesto do Chega à Assembleia, uma atitude tão só arruiceira. Manuel Luís Goxa não ficou indiferente ao que se passou na manhã desta terça-feira, 25 de abril, na Assembleia da República, enquanto o presidente brasileiro Lula da Silva discursava. Deputados do Chega batiam nas mesas e exibiam cartazes com a bandeira da Ucrânia e com as frases Chega de corrupção ou lugar de ladrão é na prisão. A dada altura, as bancadas à esquerda e do PSD aplaudiram Lula e Augusto Santos Silva aproveitou a pausa no discurso para repreender o partido liderado por André Ventura e mostrou-se irritado, aqui. Não dignifica a democracia nem a sua casa. Não contribui em nada para o debate parlamentar. Uma atitude tão só arruiceira como outras a que já nos habituou esta bancada. Dignidade precisa-se. Escreveu o apresentador da TVI nas redes sociais.